Bom dia, olha que a gente vai entrar aqui no furão sozinhas como que é aqui Peraí, olha como que é, rapidão Estava fechando o hotel Tchau Bye bye Cadê o elevador? Agora vamos lá tomar o café da manhã O nosso café da manhã Tá bom, papai? Tô E estamos nos despedindo do nosso hotel Nos deu bem bonitinho, a gente gostou E agora a gente vai pra um outro destino que as crianças vão adorar Tá tudo fechado, as ruas são bem diferentes agora de dia Tchau 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 Acabamos de estacionar o nosso carro E a gente tá todo encapeçado porque a gente não quer passar frio E o que a gente ganha, Mika? Não sei Um adesivo, Mika Não é um adesivo, não é? Não sei Parece um adesivo O cara falou assim Feliz ano novo E aí a gente tá meio desanimado nele Não, você tem que estar animado É um ano novo E lá vamos nós na Universal Let's go Olha aqui, a gente tá na Piladomínio, que lindo Que lindo Kawaí Vem, coitão Vai lá, vai lá Ah, meu Deus Amo na loja do Mario O que você quer? Esse aqui da Diracic Park Você vai ficar usando? Quanto que custa isso? Deixa eu ver Deixa eu ver primeiro quanto que custa Não é pra colocar na cabeça, filha 3,500, meu Deus Ele é carinho Tem bastante coisa aqui na loja Ai, que fofo Tá fofinha Olha o pica-pão ali Meu marido pedindo churro já Malemar chegou, já tá querendo comer Estamos andando, andando Ainda só ficamos tirando foto E encontrei com a minha família, não mostrei aqui Fala oi de mim Fala oi Meu cunhadinho A minha cunhada tá lá comprando churros Cadê? Tá por aqui Então a gente vai agora Lá na parte do Mário Vamos ver se a gente consegue brincar E falou assim que não tá tão Tão lotada que nem ontem Eu olhando, parece que tá lotada Mas disse que ontem tava mais Então vamos ver se a gente consegue subir Nos brinquedos E aproveitar um pouquinho Ai, mas eu tenho vontade de apertar os bichinhos Quando aparece Tinha um pica-pão, tinha um minho Muito bonitinho Deixou o arroz De chocolate Parece uma árvore de Natal É, acho que é Aê Natal Tá Vamos, vamos O primeiro brinquedo Nos copinhos Copinho de capuqueque da Hello Kitty Cadê? Ali as meninas Olhem aqui Yuhuuu Dani, Dani, Dani Aé Rio Olha, sabe Cadê? Cadê? Cadê as meninas Ali Yuhuuu Yuhuuu Que tontura Nossa, que tontura Abájate, senta-te, senta-te Senta-te Ali, Eli Why two? E aí 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 Olha aqui O último brinquedinho Cavalinhos É o que é o mais rápido, gente Os outros demoram mais As crianças daqui A gente vai Vamos 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 Vem mais pra trás Ande, ande E aí Escorre, escorre Qual que você quer, Caita? Você vai querer o sapo, Caita? Uuuu Rio Olha aqui Olha aqui Olha Caita, olha Caita Amiga Uuuu 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 E lá no Jurassic Park Que é ali Dos dinossauros Tem dominions Torcendo pra gente poder ir Entramos na parte do Jurassic Park Agora eu não sei pra onde que é o brinquedo Estamos no Jurassic Park Uuuu Aqui Amém Uuuu 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 Olha aqui desse lado É só o jogo, só Uuuu 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 A CIDADE NO BRASIL Kaito! Você está animado? Sim Ah, porque não pode ser este? A CIDADE NO BRASIL Não tem caixões A MOSTRAÇÃO 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 MOSTRAÇÃO O SUMÁ POR FICH vídeos Vamos lá! Vamos lá, né? Já estamos indo embora, a bateria do celular já está quase acabando, passeamos bastante E não comemos muita coisa hoje, então estávamos morrendo de fome Olha que bonito por aqui Vamos lá comer no Vickery Donkey